Agora 12 horas e 1 minuto, segue até sexta-feira uma campanha nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a coleta de DNA de familiares que tenham pessoas desaparecidas. Aqui em Chapecó o exame é realizado próximo ao terminal rodoviário aqui do município. Vem! A coleta é simples, não dói e é realizada com segurança e sigilo. Aqui nós participamos de uma simulação de como o exame é realizado. Em poucos minutos os dados são armazenados em um envelope encaminhado para Florianópolis. A identificação é feita através de um código de barras. É bem importante a gente frisar que os familiares que vão estar doando o seu perfil genético, esse perfil genético vai apenas para o banco para fins de encontrar essas pessoas desaparecidas. Não vai para nenhum banco criminal e nenhum outro tipo de banco. Então elas podem ficar bem seguras quanto a isso. Desde 2011 o Ministério da Justiça, através do DNA, já encontrou 452 pessoas. Aqui no estado de Santa Catarina, até agora, foram 11. A gente já teve aqui no estado vários casos interessantes que foram solucionados. Em 2021 a gente teve a resolução de um desaparecimento que aconteceu no Nordeste, que foi um naufrágio. O pescador foi encontrado no ano de 2015, aqui no nosso estado, no litoral. E em 2021, com o programa Conecta, a família coletou o DNA no Nordeste e por via do Banco de Dados Nacional houve um match com esse cadáver que a gente tinha aqui no nosso estado. Na região oeste, o ponto de referência para a realização da coleta de DNA é a Polícia Científica de Chapecó, que é responsável pelo extremo oeste, oeste e parte do meio oeste. Em Joaçaba e Caçador, o serviço também está disponível. Primeiramente a gente faz uma entrevista. Antes, esses familiares já obrigatoriamente precisam registrar um boletim de ocorrência, que não serve só para a Polícia Científica ajudar nessas buscas, e sim a Polícia Civil também, né? Então, feito o registro do boletim de ocorrência, a família liga para nós, no 49 2049 7696, para agendar essa entrevista e a coleta de material genético. Essa coleta é feita, eu até tenho uma amostra aqui para mostrar para vocês, onde não é invasivo, não é indolor, e é uma esponjinha do tamanho de uma moedinha, onde a gente vai estar passando na parte interna da bochecha desse familiar. A gente vai acondicionar essa amostra, mandar para o nosso laboratório, nosso laboratório vai estar achando o perfil genético desse familiar e inserindo nesse Banco Nacional. O agendamento deve ser feito no site policiacientifica.sc.gov.br, programa conecta, aba como participar e, por fim, faz o agendamento. É importante que a família leve fotos da pessoa desaparecida, objetos de uso pessoal, como escova de dente e lâmina de barbear. Está aí, é só procurar a polícia científica. Então, se você tem um familiar que está desaparecido há muito tempo, ou caso recente, e não consegue fazer o agendamento pelo site, você pode entrar em contato pelo telefone. Está aí no seu vídeo o telefone, olha, 49 2049 7696. É importante dizer que a campanha, ela ocorre também durante todo o ano, gente. Então, é um momento especial nesse trabalho diferenciado que faz também a polícia científica no estado de Santa Catarina.